E o garro nem ligou Sentindo o banco Rindo, passa, maco Se é o doutor O doutor é o urubu O doutor não é o urubu O doutor é o urubu A enfermeira É o urubu E a agulha É a direção A pena de um papão A galinha pintadinha E o garro carizó A galinha usa saia E o garro palito A galinha ficou doente O garro nem ligou Os pintinhos foram correndo Passando ao seu doutor O doutor era o urubu Piru Urubu A enfermeira é o urubu O doutor era o piru O doutor era o piru A enfermeira O urubu E a agulha A isenção era a pena de um papão Pavão Pavão Pó, 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 pó Ui! Pó, 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 pó Pó, 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 pó Pó, 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 pó